O mais novo conceito criado pela Databricks. O Databricks SQL é a engine de query mais rápida para acessar o Data Lake House no formato delta do mercado de dados atualmente. E aqui são os principais benefícios de se utilizar o Databricks SQL em alguns seus projetos dentro do Databricks. Primeiro, sem cobre de dados. Não existe a necessidade de se copiar dado entre diferentes engines. Agora você pode acessar um lake unificado. Segundo, processamento de dados em batch e tempo real. Você pode processar o dado na velocidade e pense o que você deseja. Terceiro, economia utilizando a opção SurveLens. Agora você pode simplesmente delegar todo o processamento para um engine que vai se adaptar dependendo da sua utilização. E por último, governança de dados unificada com o Unity Catalog. E muito mais que a gente vai ver nesse treinamento. Em esse workshop, Databricks SQL com o query engine de Data Lake House para entrega de Data Vaults e OBTs ou 1B Tables. Você vai ver o que há por dia traz no mais novo conceito criado pelo Databricks. Que traz um novo formato de Data Warehouse agora para o mercado de dados. Um ambiente de armazenamento totalmente desacoplado com a capacidade de utilizar um formato de arquivo Delta Lake para o seu Lake House de forma transparente e acessível. Que permite consultas de dados extremamente rápidas e ágeis com o seu processo SurveLens. E traz também uma nova forma de pensar na entrega de dados. Até porque utilizando o Data Vault, você pode criar grandes tabelões de forma otimizada para que os seus clientes possam consumir esses dados de forma efetiva. Através de uma estratégia totalmente modernizada de gestão de dados de ponta a ponta, viabiliza também o processo de integração dentro da plataforma. Então essa abordagem oferece conexões diretas com os principais provedores de nuvens no mercado, simplificando o acesso e análise de dados em uma escala totalmente global. Dá uma olhada aqui no que eu preparei para você para esse workshop. Ah, mas antes, se você está me conhecendo agora, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Luan Moreno, prazer, fundador do Engineering de Data Academy, Big Data Engineer e Senior Cloud Consultant, trabalhando há mais de 10 anos fora do país. E eu serei seu instrutor nesse workshop. Bem, agora vem comigo que eu vou te mostrar os detalhes desse super treinamento que te aguarda. Então o workshop vai ser Data Break Sequel com o Query Engine de Data Lake House para entrega de Data Vault e OBT's, onde o foco aqui vai ser entender a modelagem em Data Vault e como de fato utilizar arquiteturas e processos modernos para entregar dados para os usuários finais que possam consumir. Esse conceito de OBT's ou One Big Tables nada mais é do que o conceito de entregar dados em fórmulas de grandes tabelões. E a gente vai ver a diferença entre os modelos, benefícios, malefícios e tudo que você precisa saber para de fato utilizar quando realmente for necessário. Então aqui nesse workshop nós vamos quebrar ele em quatro momentos. No primeiro momento a gente vai falar de Modern Data Warehouses e Medallium Architecture. Esse é de fato a base fundamental de um Lake House para que você possa de fato entender por que o modelo colunar é eficiente e como ele funciona por debaixo dos panos. A gente vai falar desse Multi-Hop Design que são os níveis de consumo entre Bronze, Silver e Gold e quais são as melhores aplicações aqui e usos e como utilizar essas camadas. E a gente vai ver o Data Bricks em relação a um Lake House de forma aberta utilizando o Delta. E por fim a gente vai ter uma aula de Data Vault com os principais conceitos do que é necessário para que você possa modelar e entregar dados na ponta. Depois a gente vai focar o Data Bricks SQL e na Engine Foton. Então a gente vai entender o que de fato é a Engine Foton, quais são os benefícios dela, como você pode criar diferentes clusters, gerenciar esses clusters e utilizar duas ferramentas muito interessantes para se integrar junto à plataforma do Data Bricks, que é o 5Tram e o DBT Core. O 5Tram vai ser para a ingestão de dados e o DBT Core vai ser para que nós possamos escrever lógicas em SQL em cima do Data Bricks SQL. E aí a gente vai ver essa integração juntamente com o Delta Live Tables e a gente vai aprender também a fazer federação de Query com o Data Bricks SQL. E aí a gente vai para, de fato, desmascarar e desvendar e entender todos os ins and outs do One Big Tables. Então a gente vai ver quais são os benefícios, como que a modelagem de Data Vault possibilita a criação de OBTs, a comparação entre um Star Schema e um OBT e como você entrega esses dados para o usuário. A gente vai falar de dois conceitos muito legais do Data Vault, que é o Business Data Vault e o Information Data Vault, então como você prepara esses vaults para a entrega do usuário. A gente vai falar de três diferentes tipos de tabela que são exatamente referentes à entrega do dado na ponta, que são as Pitch Tables, que é Point in Time, Bridge e tabelas agregadas. E por fim a gente vai ver toda essa integração acontecendo no nível governança de dados com o Unity Catalog. E por fim a gente vai aprender alguns comandos e algumas formas interessantes de gerenciar as suas tabelas Delta, aplicar algumas opções de Performance Tunning e por fim utilizar o Liquid Clustering para a integração e melhoria de acesso a dados. Bem, esse conteúdo vai estar totalmente disponível para vocês, vão ser mais de seis horas de conteúdo e eu estou super ansioso para o que a gente vai aprender lá. Bem, isso que você acabou de ver é apenas para te dar uma noção de tudo que nós vamos ver juntos nesse workshop. Bem, eu gosto sempre de nos nossos workshops colocar esse vídeo aqui na página, para que você que está agora assistindo veja que a gente vai realmente fundo explicar todos os conceitos, fundamentos e processos que você precisa para entregar Data Vaults com o Lake House de forma eficiente. E claro que nossos conteúdos são verdadeiras imersões e são extremamente práticos. E é claro que nesse não vai ser diferente. Bem, para participar é só tocar no botão de inscrição aqui nessa página. Te vejo em breve lá do outro lado. Até mais e um abraço.